A Prefeitura de São Paulo e empresas ameaçam centenas de famílias que vivem em ocupações há muitos anos. Para a iniciativa privada são apenas bons negócios. Para os moradores, significa perder o pouco que tem e provavelmente ter que viver nas ruas da cidade. A reportagem é de Daiane Ponte. A Prefeitura de São Paulo e mais três empresas privadas reivindicam a propriedade de parte dos terrenos que abrigam a comunidade Barbeiro de Sevilha e Vila da Paz. Os moradores reclamam da falta de diálogo com o poder público. O Marcos mora há dois anos na ocupação Vila da Paz e está preocupado com o destino das famílias que vivem no local. Nenhum órgão público vem trazer nada para a gente aqui. Vem trazer o que? Aborrecimento. Vem trazer aborrecimento, tirar a gente daqui. Olha quantas crianças tem aí, olha quantas famílias tem aí. Gente renascido. Eles vão colocar esses povos aonde? Poderia ser feito um trabalho, um projeto social. A Prefeitura podia fazer sim. Ela tem a parte dela lá e tem a parte de cá. É tão simples. Ela vai ter que atender tanto uma parte quanto a outra. Nós estamos falando de ser humano. Então quer dizer, não adianta ela simplesmente dizer que uma parte é da Prefeitura, a outra parte é social. Toda parte aqui é ser humano. Então quer dizer, hoje aqui nós temos, em média, tudo que tem aqui é 1.500 pessoas. Mais uma afronta à decisão da STF, ao regime de transição e ao próprio processo. O contraditório não está sendo aplicado, devido ao processo legal está sendo desrespeitado e as famílias não fazem parte das tratativas. Os maiores interessados não estão fazendo parte. A ocupação Vila da Paz está entre dois terrenos, da iniciativa privada e da Prefeitura. E possuía cerca de 40 famílias. Mas muitas delas já deixaram o local com medo do despejo. Nós não recebemos nenhuma notificação, nenhum parecer. Nós descobrimos por acaso, por conta da comunidade da parte de cima que estava indo nas reuniões, que descobriu por um acaso que a parte de baixo também estava inclusa dentro desse processo. E no processo o proprietário diz que ela foi ocupada o ano passado. Então é impossível ter sido ocupada o ano passado, tendo em vista que aqui já tem um saneamento básico, né? Já tem o asfalto, tem esgoto, tem luz. Então as famílias têm como comprovar o tempo que elas estão nessa área. Então a gente queria saber como que uma informação dessa chega até a juíza e a juíza não vem até aqui ou não manda ninguém para ver a veracidade do caso, né? O primeiro pedido de reintegração de posse foi expedido há cinco meses. Um aliminar suspendeu a ação, mas isso não garante segurança a centenas de famílias. Os moradores querem ser ouvidos. Acima de tudo, eles precisam de moradia, um lugar digno para viver. Por isso, vão seguir lutando na justiça para evitar a remoção. No momento, acho que o que importa é que as famílias sejam incluídas, né? Elas são as maiores responsáveis. Assumir única e exclusivamente as tratativas ao advogado privado das empresas e a juíza. A realização de uma reintegração dessa magnitude é assumir um possível risco de conflitos, um maior agravamento da situação das famílias, uma maior violência, incluindo as famílias nas tratativas, os advogados da outra parte, a defensoria, o ministério público. A responsabilidade é diluída, incluem maiores números de pessoas e as consequências de uma remoção forçada. Por mais que seja uma violência, pode ser mitigada. Essa política que eles adotaram de auxílio aluguel não resolve o nosso problema. O que resolve de verdade é moradia, é chave na mão. Porque o que as famílias mais têm medo é sair para trabalhar e não ter certeza que vai voltar, sua casa vai estar de pé. Isso é triste para qualquer um. Você não consegue trabalhar direito. Você fica lá, qualquer momento quando o telefone toca, você está preocupado. Será que o trator derrubou minha casa?